Ah mano, ai não, ai não, ai esse americano Jano, ai não Ai não, ai não, ai não, batei Eu ganhei, ganhou Olha o Roberto Carlos atrás de você Primeiro lugar papai, tem que respeitar filho Mano, eu não passei o Marcelo por causa de um milagre Bateu também, deu pra te matar Como é que é, como é que você, que que você falou que ia acontecer Você perdeu Vai levar uma surra, dois que o carro vai levar uma surra Ô bombado, entrega esse cara na bala aí, velho Ô bombadinho, ah não, bombadinho, que isso bro, que isso bro, não bro, ah não, ah não, que isso cara Dá um talento pra nós, dá um talentinho Sim, gostei de você Bombadão